Eu não sou da paz, não sou menos não, não sou, paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma, não senhor, não solto pomba nenhuma, não senhor, não me venha me pedir para eu chorar mais, secou, a paz é uma desgraça, uma desgraça, a paz não resolve nada, a paz marcha, para onde marcha? A paz fica bonita na televisão, você viu lá, aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, se quiser vá você, diacho, eu aqui não vou atirar uma lágrima, a paz é muito organizada, muito certinha, tadinha, a paz tem hora marcada, vem governador participar, e prefeito, senador, e até jogador, vou não, não vou, a paz é perda de tempo, E o tanto de coisa que eu tenho para fazer hoje? Arroz, feijão, arroz, feijão, sem contar a costura, sinto muito, sinto, a paz não vai estragar o meu domingo, a paz nunca vem aqui, no pedaço, na quebrada, reparou? Fica lá, tá vendo? Um bando de gente, nessa fila demente, a paz é muito chata, a paz é uma bosta, não fede nem cheira, a paz parece brincadeira, a paz é coisa de criança, tá aí uma coisa que eu não gosto, esperança, a paz é muito falsa, a paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe? A madame? Então, a paz não mora no meu tanque, a paz é muito branca, a paz é pálida, a paz precisa de sangue, já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeada, não saio, não movo uma palha, nem morta, nem que a paz venha a mim, bater na minha porta, eu não abro, eu não deixo entrar, a paz está proibida, a paz só aparece nessas horas, em que a guerra é transferida, viu? Agora é que a cidade se organiza, para salvar a pele de quem? Hein? A minha que não é, sabe de uma coisa? Eles é que se lasquem, é, eles é que caminham a tarde inteira, porque eu já pensei, eu não tenho mais paciência, não tenho, a paz, parece que está rindo de mim, reparou? Já reparou? Vou fazer mais o que? Hein? Vou fazer mais o que? Hein? Quem é que vai ressuscitar o meu filho? O Joaquim? O Amarildo? Eu é que não vou levar a foto do menino, para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida, muito menos do lado de polícia, toda vez que eu vejo a foto do meu filho, me dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor, nas vistas, um cisco no peito sem fim, ai que dor, 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 a minha vontade é sair gritando, gritando, urrando, soltando o tiro, juro meu Jesus, juro, matando todo mundo, é, todo mundo, eu matava, pode ter certeza, a paz é que é a culpada, sabe? Não sabe? A paz é a culpada, a paz é que não deixa.